Tá falando com você, Michelle Deluca, diretora da Junesse, hoje pra trazer uma novidade que é um luxo, o nosso Naara Lux, é um colágeno diferenciado, que tem colágeno verissol, ácido hialurônico, ácido hortocilícico, e tem muita novidade que eu vou mostrar pra vocês. Pra você que não sabe, o Naara é uma marca da Junesse, e a proposta da marca é E se a sua idade fosse apenas um número? Pra Junesse, na verdade, é. Nós temos uma linha completa, focada em antienvelhecimento e bem-estar, que vale a pena que você conheça. Hoje eu vou falar especificamente do colágeno. A gente sabe que após os 25 anos, a gente começa a perder colágeno. Depois, você vai perdendo do 20 pro 30 pro 40, a cada década você vai perdendo 30% de colágeno. Então, na foto ali, você consegue ver uma epiderme, né, e as ligas de colágeno e a elastina, com 20 anos, com 30, vai começando a ficar mais flácido, e aí vão nascendo, vão surgindo as rugas e as linhas de expressão. No gráfico fica nítida essa perda que a gente tem, por isso que a reposição é indicada. Só que não adianta você consumir qualquer colágeno, você precisa de um colágeno de alta qualidade, é importante que ele seja hidrolisado, e é importante que você tenha vitaminas que vão potencializar essa absorção. Por isso que a nossa linha Naara, a nossa linha best-seller, a mais conhecida do mercado, é uma linha completa de colágenos, e agora a gente vai ganhar mais um. Pra você que ainda não conhece a linha completa, eu vou dar uma pincelada só pra você conhecer. A gente tem o Naara Tangerina, que foi o que começou, né, que fez a revolução do cosmético de bebê, que é pra uma reposição 360 graus, pra você repor em cada pedacinho que você precisa, ele é o mais conhecido. A gente tem ele nessa versão maçã verde também, que é uma delícia, então ele vai fazer uma reposição geral do colágeno no corpo. Já a linha que tem verisol, colágeno verisol, é o chocolate, o doce de leite e o abacaxi cortelã, tá? A gente tem também a versão stick, que é pra quando você quer levar, pra onde você vai sair, mas essa é a solução de colágenos que a gente tem. Pra você que quer potencializar unhas e cabelos, a gente tem o colágeno Hair and Nails. É maravilhoso, ele tem biotínico, a enzima Q10, tá? Essa é a linha que a gente tem, só que agora a Junessa entrou num novo processo que eu vou mostrar pra vocês. O Naara Lux, ele é pra aqueles que só aceitam o melhor dos cuidados diários com a pele. Pra você que é mais exigente, pra você que quer investir na sua pele, pra você que quer cuidar do seu envelhecimento, né? Com saúde, da sua beleza. Então ele é um suplemento com colágeno, só que ele também tem ácido hialurônico, que se você for pesquisar, é a palavra do momento, né? A gente tem também o ácido hialurônico e um creme corporal que a gente tem da linha Junessa Spy. Então é legal você saber que existe uma linha completa, pede pra conhecer todos os produtos, né? Mas a gente tem também o silício, o licopeno, luteína, vitamina C, vitamina A e manganês em pó. Então além de ter o colágeno Verisol, né? Que você já sabe que é cientificamente comprovado, ele tem um sabor maravilhoso de amore, jabuticaba. Ele vai vir com 30 doses pra você tomar aí durante o seu mês. E eu vou dar alguns detalhes aqui, mas antes eu queria mostrar pra vocês um vídeo desse produto que deixa a gente enlouquecido, né? Novidade. Se você fala com a pessoa que te mandou esse vídeo, já reserva o seu, porque vai sair muito rápido. Então seja um dos primeiros a experimentar, né? Tenha essa experiência de, né? Se a pessoa tá te mandando é porque ela sabe que você gosta de qualidade. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui tem uma tecnologia diferenciada que se chama Skin Cell Nutrition. Além das vitaminas, a gente tem essa tecnologia que é exclusiva da Junesse. Você já sabe a qualidade e tecnologia dos produtos Junesse. E eu vou detalhar um pouquinho pra você quais são essas seis formas de ajudar a combater o envelhecimento da pele. Quando a gente fala que o nosso produto protege contra o fotoenvelhecimento, é por causa do licopeno e da luteína. Eles vão ajudar a proteger as células da pele dos danos solares e também da luz azul, né? Não precisa exatamente estar no sol pra envelhecer a pele. Então, isso é muito importante. Mantém a hidratação. Então, o ácido hialurônico, ele vai ajudar a pele a parecer mais preenchida e mais saudável. Então, ácido hialurônico, você vai ver muita gente falando justamente por isso. Então, vale a pena que você conheça também mais detalhes, né? Pra você entender a tecnologia que tem. Previne a flacidez. A gente sabe que o verissol, que é uma patente alemã que tem dentro do nosso colágeno, somado ao ácido hortocilícico, eles ajudam a aumentar os níveis de colágeno e elastina pra ter mais firmeza e elasticidade da pele, que é tudo que a gente quer enquanto a gente tá envelhecendo, né? Reduz a aparência das rugas. Então, o verissol, ele tem uma ação já comprovada da melhoria, né? Dessa melhoria das rugas na pele. Reduz a aparência de celulite. Como tem gente que se incomoda, né? Com aquela ondulação que tem na pele. Então, o verissol, ele reduz essa ondulação, ele ajuda demais. E ele tem ação antioxidante. A gente sabe que respiramos, oxidamos, né? Então, a gente precisa retardar isso. Então, não tem só antioxidantes, tem poderosos antioxidantes, que é o licopeno, a luteína, a vitamina C, a vitamina A e o manganês. Então, são composições que você não encontra no mercado, você só encontra no nosso colágeno, nessa composição tão completa, né? E na medida que você precisa e com a qualidade que você precisa, que vai ajudar a proteger você dos danos dos radicais livres, tá? E aí, falando um pouquinho do colágeno verissol, se você não conhece, ele é clinicamente comprovado, é uma patente, tá? E cada porção tem 2,5 gramas, que é o que o verissol pede, né? Pra que você tenha absorção por dose. E você vai vencer essa batalha contra o envelhecimento precoce, ter uma aparência mais jovem. Dentro desse estudo do verissol, é legal você saber que a gente tem 20% de redução nas linhas dos rugas dos olhos, 7% na melhoria de elastina da pele, 11% na redução de ondulação da pele, 12% de crescimento mais rápido das unhas, 9% na redução de celulite, 65% de aumento do procolágeno tipo 1, que é muito importante pra nossa saúde, aumento de 18% da elastina. Então, é importante a gente entender que são dados, né? Que a gente tá passando aqui, pra você entender que nesse potinho lindo e maravilhoso, com muito bom gosto, né? Ele vai vir muita saúde e muita coisa boa aí pra sua beleza, pra sua pele. E se você tá morrendo de vontade de mandar esse vídeo pra alguém, se você gosta de indicar, se você gosta de empreender, vale a pena que você peça também pra pessoa que te convidou, que te mandou esse vídeo, informações sobre o negócio de Unesse. existe um grande negócio, nós atuamos hoje em 140 países, e parceiros e empreendedores são sempre muito bem-vindos. Então, solicite mais informação. Se você quer consumir o produto, fale com a pessoa que te convidou, já reserva o seu, porque esse lançamento, a gente já sabe que é sucesso absoluto, seja um dos primeiros a experimentar, e tenha a sua experiência. Mais importante do que eu te dar todos os dados é você ter a sua experiência e você contar o que você sentiu a tomar esse cosmético de bebê maravilhoso, delicioso, sabor amor e jabuticaba. Muito obrigada, muito sucesso pra você!